Fala jogador, beleza? Para você assistir o jogo entre Fluminense e esporte ao vivo com imagens, sem travamentos, de verdade grátis, é muito simples, basta apenas você estar deixando seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Agora presta muita atenção, depois de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, o link exclusivo do jogo ao vivo com imagens vai ser liberado para você imediatamente, agora vai no meu primeiro comentário fixado e clique no link azul para você assistir o jogo do Fluminense e esporte ao vivo com imagens. Obrigado.